Não, tá horrível! Tá horrível! É impossível, cara, dá isso tudo! Fagatinho! Fagatinho super! Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou começar de cara lavada, sem nada de maquiagem, porque eu vou responder uma tag que eu vi no canal da Mila, que é a Camila, do Vice Feminino. É bem legal, na tag tem 5 desafios que tem que ser feito, todos eles envolvendo maquiagem, que tem que ser feito em 10 segundos. Parece impossível, né? Mas a Camila se saiu tão bem que eu resolvi arriscar também. Vamos ver o que vai dar? O primeiro desafio, você tem que passar base líquida por todo o rosto, de forma uniforme e com acabamento impecável, em 10 segundos. Eu vou passar o BBQ Queen da L'Oreal, eu vou abrir ele aqui já e espalhar nos dedos, pra facilitar, né? Ó, 10 segundos, eu vou colocar aqui o timer. 1, 2, 3 e... Ai, a gente arrumou o cabelo. 1, 2, 3 e já. Já. Ah, parou. Aí, bicho, ó, tudo acumulado aqui. Segundo desafio, tem que passar corretivo nas olheiras, manchinhas ou possíveis espinhas. Em 10 segundos também. Então, eu vou pegar aqui o corretivo. Ó. Vou dar o timer. Já. Foi? Até que não tá tão ruim, né? Terceiro desafio. Aplicar pó compacto, fazer contorno do rosto, passar blush e se conseguir, passar do iluminador. Eu já fiz uma gambiarra aqui, ó. Coloquei todos os três, o blush, o bronzer e o pó na mão. E vamos lá. Ai, meu Deus. 2, 3 e... Já. Foi. Que horrível, né, gente? Tudo mal feito. Quarto desafio. Fazer um delineado gatinho perfeito. Em 10 segundos, gente. Não vai dar. Eu quero ver. Então, eu vou fazer com o delineador em gel, ó. Já passei aqui. Bastante até, pra não desapegar. Mas... Vai lá. 1, 2, 3 e... Já. Ai, que horrível, amor. Corrível, gente. Olha isso. Vou dar um zoom pra vocês verem. Ó. Horrível. Quinto desafio. Passar batom vermelho, de preferência opaco, fazendo o contorno perfeito dos lábios. Olha isso, gente. Eu vou passar o ube rô. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Já. Tá tudo pra fora da boca, gente. Que horrível. Mostrar pra vocês, ó. Como não passar batom, tá? Então, essa foi a tag, pessoal. Eu não me saí tão bem quanto a Camila. E espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo pra estar sempre recebendo as novidades. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.